Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, domingou e eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu domingo aqui. Eu resolvi fazer uma lasanha e eu quis dar um toque de calabresa e bacon nessa lasanha. Uma lasanha bolonhesa, com carne moída e tal, mas eu pensei em dar um toque de calabresa e bacon, né, pra dar um saborzinho diferente na lasanha. Eu tinha alguns pedaços de calabresa e de linguiça defumada aqui, então eu resolvi triturar no multiprocessador. Eu não utilizei toda essa linguiça na lasanha, tá? Eu utilizei uma parte e o restante eu deixei guardadinha, porque linguiça assim trituradinha é ótimo pra fazer as coisas em casa, pra você dar um toquezinho diferente no feijão, numa couve, alguma coisa do tipo, tá? Eu já falei em algum vídeo passado aqui um pouquinho sobre esse meu triturador, ele é um multiprocessador da Filco, e ele é bom, eu gosto de usar ele, tenho usado bastante. Eu não sabia que eu precisava de um triturador, de um multiprocessador até eu comprar um. Cara, depois que eu comprei esse daí, nossa, é muito bom, cara, ajuda bastante no dia a dia e faz tudo muito rápido, sabe? Ah, quero triturar um quilo de alho, rapidinho tritura. E aí eu já tinha, então, quando eu tava triturando essa linguiça, eu já tinha começado a fazer aí o molho da minha lasanha. Então eu comecei refogando uns beacons picadinhos, que eu já guardo picadinho também pra facilitar a minha vida. Coloquei a linguiça triturada e a cebola, já coloquei a cebola junto, por quê? Essa linguiça triturada, ela tende a dar uma agarradinha no fundo. Então, eu deixei ela dar essa agarradinha no fundo, não precisa se preocupar, se desesperar. Deixa dar essa agarradinha no fundo, não tem problema. E aí, você coloca a carne moída e vai refogando e colocando o restante dos ingredientes aí que você quer colocar pra temperar sua carne moída. Então, eu coloquei cebola, coloquei também chimichurri, coloquei pimenta do reino, coloquei páprica defumada e alho triturado. Olha, gente, como é que tá o meu alho, que eu mostrei pra vocês naquele dia que eu triturei, né? Já tem alguns dias, quase uma semana, que eu triturei esse alho, ele tá bonzinho na geladeira. Não alterou o sabor, nem a cor, nem o cheiro. Porém, lembra, eu coloquei, quando eu triturei, um pouco de alho e sal pra conservar. Na próxima vez que eu fizer, né, da próxima vez, eu vou colocar ele sem o alho. Sem o alho, ou melhor, sem o óleo e sem o sal pra poder ver como é que vai ficar a conservação. Depois que eu coloquei a minha carne moída, ela tava bem refogadinha, eu acrescentei o milho e azeitona, que é opcional, mas vocês sabem que eu amo. Coloquei um sachê inteiro de molho de tomate e coloquei água e deixei essa água ferver, porque eu precisava de um molho bem molhadinho pra fazer a lasanha. E também coloquei essa água e deixei dar uma fervidinha pra soltar aquela crostinha que a linguiça calabresa deixou na minha panela e pra dar sabor no meu molho. Tá? Deixei ferver bem, molho pronto, vamos montar a nossa lasanha. Eu fui seguir na instrução da embalagem, já já vou mostrar qual é a massa de lasanha que eu estou utilizando. Eu fui seguir nas instruções da embalagem e coloquei, como pedia na embalagem, uma porção bem farta de molho na base, olha gente, essa marca aí que eu tô usando, tá? Na base aí do meu refratário. E ir colocando as massas, eu vou tirando o plastiquinho, como se fosse uma massa de pastel, eu vou tirando o plastiquinho e vou colocando as massas, deixando um espaço entre as massas, do jeito que tá falando na instrução. Coloquei um pouco de queijo e fui colocando o restante da massa, fui seguindo um padrão. Tirei um cabelinho do milho que tava aí no meu molho e fui colocando nessa camada, esqueci de colocar o queijo, parabéns pra mim, mas nossa lasanha ficou bem queijuda, não tem problema não. Se eu tivesse, eu teria colocado também, sabe o que? Presunto. Mas eu não tinha, então foi sem presunto mesmo. Nessa hora eu comecei a perceber que o molho não ia dar pra continuar fazendo em todas as camadas que eu queria. Então, eu fui diminuindo o molho. Eu fui diminuindo o molho porque eu potei quase a metade do molho lá no fundo da bacia, né? E aí fui fazendo, gente, intercalando, molho, massa, queijo, fui colocando aí mais um pouquinho de molho, ó, só pra dar uma cozinhadinha na massa. E também colocando mais massa, esqueci de botar queijo de novo? Ô, meu Deus do céu, esqueci de botar queijo de novo, então vamos só de massa, né? E agora eu acho que essa é a última camada, ó, coloquei a massa aí, espalhei bem. Depois ainda coloquei uma gotinha de água aí nessa panela, pra dar uma boa limpadinha nela e deixar mais molhadinha essa parte de cima pra garantir que essa massa inteira ia cozinhar. Coloquei bastante queijo na parte de cima e um pouquinho de orégano. E ainda sobrou umas cinco camadinhas de... umas cinco massinhas, sabe? Ainda sobrou. Aí seguindo a instrução, tampei com papel alumínio, levei no forno por trinta minutos a duzentos graus, depois tirei o papel alumínio e deixei no grill por dez minutos. Se você, no seu forno não tiver grill, você pode deixar ela aberta mesmo por dez minutos. Olha que bonita que ficou, gente, ficou bem queijuda. E eu achei essa massa diferente, eu nunca tinha feito com essa massa. Eu achei bem gostosa. E o principal, a lasanha não se desmonta inteira, ela tava muito quente, muito, muito, muito quente mesmo. E eu fui cortando aí os pedaços pra servir pras crianças, pra mim, tá? Não sei o quê. E, gente, a lasanha não se despedaça inteira. Eu achei o máximo. A gente comeu com arroz integral, muito boa. Super recomendo essa massa aí, gostei bastante. Ficou uma delícia. Vamos lá, pessoal, aproveitar esse domingo. Já fiz o almoço na minha família, já almoçamos, já descansei um pouquinho. E agora eu vim aqui pro... Agora acho que eu vou chamar aqui de ateliê, sabe? Vim aqui pro meu ateliê pra começar a limpar. Vou limpar aqui a geladeira, esse fogão, colocar no lugar, varrer, passar pano, que essa semana a gente trabalha por aqui. Vamos lá acompanhar? Então, eu comecei pela geladeira, como vocês podem ver aí. E eu comecei com a parte de trás, né? Essa geladeira que ela tem a sagrada... As geladeiras mais novas não tem, né? Mas essa geladeira que ela tem a sagrada acumula muita poeira. E aí eu peguei a vassoura de piaçava, fui passando bastante aí pra tirar toda essa poeira que tava agarrada aí. Aí depois eu passei mais um pouco, passei mais um pouco até eu tirar essa poeira toda, tá? Porque é realmente muito comum a poeira agarrar nessa parte de trás aí da geladeira. E aí 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 Gente, pra mim Limpar a geladeira por fora foi mais fácil do que eu havia imaginado. Eu só passei uma buchinha com água e detergente, mais nada. Fui esfregando bem, esfregando os cantinhos, limpei também nas borrachas, também próximo às borrachas. Uma dica que eu dou pra vocês é quando for fazer uma limpeza assim na geladeira, pega um borrifador com água sanitária e borrifa nessas borrachinhas, porque às vezes elas podem mofar e tal, é normal. Borrifa um pouquinho de água sanitária que sai tudinho, tá? Deixa agir um pouquinho, fica tudo branquinho de novo, sem mofo, fica ótimo. Nesse caso aí eu não fiz, porque eu não tinha água sanitária aqui no ateliê e também eu tava com a casa toda fechada por causa do ar-condicionado. Então eu optei por não utilizar a água sanitária, porque eu sei que ia me fazer mal. Também lavei a parte de cima da geladeira, né, porque essa parte também é uma parte que acumula muita sujeira, porque a gente não vê e acaba que fica ali e vai acumulando sujeira mesmo. Depois, pra limpar, dava vontade de jogar água, né, quem é acostumado a fazer limpeza jogando água tem vontade de jogar água em tudo. Pra limpar, só fui passando um paninho úmido em toda a geladeira e fui enxaguando esse pano e passando de novo, enxaguando e passando de novo até ficar bem limpinha. Então, pessoal, eu coloquei a geladeira aqui nessa parede, ó, tá vendo que vem lá da sala? Eu queria colocá-la naquele cantinho pra preservar essa área aqui de circulação, só que aquela tomada lá não tá funcionando. E aí eu coloquei ela aqui por enquanto, depois o Marcelo vê o que que tá acontecendo. Até cheguei esse armário aqui pra cá, pra ela caber ali, mas não adiantou que aquela tomada de lá não tá funcionando. Aí, o que eu vou fazer? Eu botei ela aqui mesmo e eu vou... Depois o Marcelo vai ver qual o problema daquela tomada, se tem que trocar tomada, se não tá passando energia e tal. Pra depois eu pegar e passar ela pra aquele canto, tanto que eu nem vou voltar esse armário pro lugar. Esse armário aqui pro lugar, vou manter. Agora eu vou começar a limpá-la por dentro, né, eu já dei uma geral por fora, quando eu terminar eu só passo um paninho por fora. Vou usar esse aqui, ó, pra limpá-la por dentro, isso aqui é muito maravilhoso, ajuda a limpar muito, eu vou usar ele pra limpar. Tá bom? Então vamos lá limpar agora lá por dentro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Ai, não sai Pensei que saiu, mas não sai Aqui em cima que é a parte que a gente usa Não tá muito sujo não Porque a parte que usa mais no dia a dia A gente vai usando e vai limpando Mas, vambora, gente Menos e agir mais Oh, I'm starting to get bored Slow in motion, I need more I'm not your ordinary girl, no I'm not your ordinary girl, no Cause I know, I know, I know You love the attention But you know, you know, you know I'm on a mission Yeah, I know, I know, I know You love the attention But I don't, I don't, I don't Do second guessing, yeah You gotta work to call me your own Ain't no doubt about it Don't call me up when you feel alone Cause I can't do without it, yeah Tell me, tell me what's the move I can't do this anymore Need something new, 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 new Show me that you want me to Oh, I'm starting to get bored Slow in motion, I need more I'm not your ordinary girl, no I'm not your ordinary girl, no I don't wanna waste my time If you don't wanna do this right If we gotta say goodbye It's alright I'll be just fine Tell me, tell me what's the move I can't do this anymore It's something new, 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 new Show me that you want me to Oh, I'm starting to get bored So in motion, I need more Tell me, tell me what's the move I can do... Gente, acho que eu realizei um milagre aqui nesse fogão, hein Gente, ficou muito limpinho, ó Limpei aqui o vidro Aqui em cima tá limpinho Isso aqui não sai, ó É alguma coisa grudar que parece que foi um plástico Grudou Claro que as tampinhas estão horríveis, né Tem que tirar pra poder limpar Mas aí é pra... Tem que trocar Minha irmã já tinha me avisado Que teria que trocar Mas agora olha esse forno, gente Olha aqui Dá pra ver o outro lado, cara Dá pra ver o que tem dentro Tá limpinho Tirei essa placa aqui, ó Botei lá no... Na pia, lavei Aqui, ó Não sai a mancha Mas eu já limpei Ó Milagre, hein Tá bem limpinho, ó Dá até pra ver o que tem lá dentro Graças a Deus O resto é ferrugem, né Essas coisas assim, ó Ferrugem que não sai Mas igual que eu falei É provável que eu mande envelopar Esse fogão Do this anymore Need something new New, 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 new Show me That you want me to Oh, I'm starting to get bored Slow in motion I need more I'm not your ordinary girl Ordinary girl Ordinary girl No ordinary girl Oh Wake up, it's time to get it started Tchau, tchau. 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 Música Tchau, tchau. 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 Tchau.